E aí, beleza? Esse vídeo era para ser sobre os tutoriais, né? Eu vou começar a fazer sim, mas tipo, em janeiro Porque agora é fim de ano, tá bem corrido Eu tô resolvendo uns assuntos pessoais Então eu tô correndo atrás de alugar um espaço aí Pra mim ficar tranquilo E poder me organizar melhor aqui em São Paulo Pra poder ter mais proatividade nos vídeos E poder me organizar melhor Então, pra janeiro vai ter os tutoriais, não se preocupa Que eu vou fazer sim, pô Já tô com várias ideias de começo de tutorial legal E vou caprichar, vai ser, tipo, diferente Tanto porque se eu for pra fazer igual todo mundo faz Não tem porquê, né? Já tem um monte de material aí na internet Então, vou fazer do meu estilo Do jeito que eu acho que vai ser legal de assistir Vai ser, tipo, divertido de assistir E vocês vão aprender com isso Então, eu realmente quero passar isso da melhor forma possível Esqueci de falar Mas o desafio urbano que passou na Globo Pô, eles cortaram praticamente tudo do que realmente aconteceu Na competição, na corrida E pra quem não sabe, eu fiquei em segundo lugar O Jaime Rocha ficou em primeiro lugar Foi bem acirrado a disputa O Ricardo Farias ficou em terceiro E quarto foi o Bruno Nelo E quinto, acho que foi o Ian E aí por diante, eu não vou lembrar Eu queria também dar um adendo aí Thiago Silva, do Noflow Vlog Pô, ele tá com um projeto muito legal Uma rifa de um drone Phantom 3 Muito foda Dá pra fazer vários takes aéreo Pra quem já viu o vídeo com drone Sabe que é muito louco Ele tá fazendo essa rifa pra ajudar Numa construção de uma academia Primeira academia na região norte do país E ele é do Acre É uma atitude muito legal dele É divulgar o parkour nessa região Ele que me ensinou o palmflip O cara é foda Eu vou deixar o link aqui na descrição Do vídeo dele O drone é muito legal Eu vou deixar como vocês podem fazer pra participar A rifa tá custando só 10 reais Então tipo, pô Eu vou comprar uma pra concorrer ao drone Se eu ganhar, meu canal vai ficar ainda mais fora Yeah E aí Calma aí É o seguinte Me tirou a atenção Agora Calma aí Deixa eu rebobinar Pronto É o drone Phantom 3 Eu vou colocar um vídeo aqui agora Dele passando Olha Nesse momento ele tá voando Olha ele voando Olha Olha ele filmando Galera Nossa Que muito louco Olha Não Eu quero um Tá passando Isso aí que eu vou editar Então é um Phantom 3 Foda Eu vou deixar as descrições De qual drone é Mas porra É muito louco Vou colocar aí o canal do Thiago Silva Pra vocês verem o drone É Tá bem fácil de concorrer E vai ser ao vivo no canal No Flow Vlog Eu vou deixar o link aqui Tudo aqui na descrição E vale mesmo a pena concorrer Porque o drone é foda E quem não quer dar um drone Tipo quando era criança Eu não sonhei Era ter um carrinho de controle remoto Com aqueles Bigfoot Tá ligado Eu fazia a rampa O primeiro que eu tive Quebrei Na primeira semana Que eu construí uma rampa Muito grande Ele não aguentou E um drone é muito mais legal O drone voa moleque Isso aqui voa Parece um UFO Objeto voador Nem identificado O negócio não tem Não tem perdão não Ele vai te filmar De todos os ângulos possíveis aéreos Você vai ficar Tanto quanto Estasiado Aí pro sorteio Da camiseta E da medalha Eu vou fazer a entrega No dia que eu for gravar O tutorial de climbe Beleza? Provavelmente vai ser No Parkour Park E pra semana que vem Já E pô Espero que vocês gostem Do formato do tutorial Vai ser Provavelmente De um formato bem divertido De assistir Que vocês realmente vão aprender E qualquer dúvida Também pode deixar Aqui na descrição Dos vídeos Pode perguntar Que eu tô tentando Responder todo mundo O máximo possível E tem muita coisa Pra acontecer aí O ano que vem E aí eu vou Tentar mostrar Realmente a ideia Do canal O que é Esse canal É sim sobre parkour Mas vai ter muita coisa aí Legal pra vir Então o tutorial aí Pra semana que vem Não se preocupa Vai vir da melhor forma possível Eu vou tentar fazer Bem da hora aí Pra vocês curtirem bastante Uma coisa rápida E eficiente Pra vocês poderem Curtir Não vai ser um vídeo Injoativo E é isso aí Feliz ano novo Pra todo mundo E Xabau Falou E aí Tchau!